Música Fui nascido e me criei no sítio dos meus pais Vida boa foi a minha, talvez não verei jamais Todos os cereais que consumiram nas nossas terras plantadas Com o engenho e a cana faziam o açúcar em mascavo Só o sal e o quirozenio o papai comprava Mamãe levantava bem cedo e acendia o fogo para cozinhar Papai trazia as vacas e as amarrava Mamãe levava o balde, pois o leite era ela quem tirava Depois ia para a cozinha e o almoço preparava Para levar lá no alto da saudade Onde meus dois irmãos e quatro empregados trabalhavam Depois ia para a casa do Monjolo Monjolo fazer farinha de milho e de mandioca e polvilho À noite reunia os vizinhos para a distala de fumo ou para a debulha de milho Se nunca faltar era José Fernandes com os filhos Já perto das oito da noite estavam todos Ansiosa ao redor de um pequeno rádio velho esperando Para depois do repórter essa ouvir música sertaneja E o Edgar de Souza falando Olha só um fio no resto da vida Eu trabalhei assim, vou fazer uma história Para me deixar para os meus netos Para quando eles crescerem fazer aquele E aí eu tenho um peixe puxado Vai de foixe Vai fazer aquele servitavo de bambu, de arame farpado E aí foi indo Aí tinha umas coisas que estavam meio fora do tom José Luiz Fernandes no cadáver da minha prima Ele foi lá e direitou o resto Coisinha em três, quatro palavras Tá E o senhor escreveu no caderno isso então? Eu escrevi no caderno e fui lendo até que declarei Até que decorou já São Caipira atrapalhado E além do meu trabalho pesado Ainda fiz este poema Para relembrar o meu passado E agora vou contar para vocês um pouco do meu passado Entre muitos que trabalhava na fazenda Também fui um empregado Lá trabalhei, fiz de tudo Cerca de tábuas de bambu e de arame farpado Trabalhei da enxada Depois ia até de machado E com o passar dos tempos de serviço sempre a me trocar Da lavoura para o terreiro de café Para o secador até na máquina de beneficiar Lá o trabalho era pesado Mas nunca fiquei desanimado Eram quatro e quarenta da manhã Pra trabalhar já chegava Nem na hora do almoço não parava Já passavam das onze da noite Quando pra casa voltava Trabalhei de pedreiro E o caminhão eu dirigia E com o trator O roçado também fazia Areia, terra e plantei E ver a plantação verdinha Era minha Alegria Até que um dia Um certo dia O patrão veio e me disse Que uma motosserra ele havia comprado E logo imaginei Lá vem bomba pro meu lado E já no dia seguinte Estava de motosserra nas mãos E muitas árvores deitadas no chão E com a Kombi A entrega do leite também fazia De escola em escola De casa em casa De comércio em comércio Era aquela correria Não pensava em acidente Nem tão pouco na Virgem Maria Certa vez vindo pra casa Me deu vontade de chorar Imaginando que nesta fazenda Não era mais o meu lugar Pois em todos os caminhos que eu passava Tinha os invejosos a me olhar Com olhar de traição Tentando me derrubar Foi contra a minha vontade Que pedi a demissão No último dia de trabalho Fui até a mureta do terreiro de café E sentei E ali de cabeça baixa Meu passado relembrei Lembrei-me diz muito De tantos companheiros Que juntos haviam trabalhado E de muitos destes Já tinham se mudado E muitos outros Para sua morada eterna Já tinham sido levados Olhando para o secador Que estava desmontado Parecia estar de fogo aceso E um barulho danado E a máquina de beneficiar A sacaria sendo empilhada O caminhão, a Kombi e o trator Ali perto estacionado Eram as minhas ferramentas No meu dia a dia usado Então levantei minha cabeça Aumentou minha tristeza Ao relembrar de tantos peixes Que pesquei na represa Um pouco mais acima Estava o cafézal cortado E vários eucaliptos Com a motosserra derrubada E na montanha E na montanha mais alta Ainda vi os pinheirais O vento forte Balançando os seus galhos Parece que me acenavam Dizendo adeus Aqui nós Não os veremos jamais Lá da mureta Do terreiro Sai muito aborrecido Sendo os poucos Companheiros Os que restavam Não ter despedido Fui até o escritório Para me despedir E o encontrei fechado Então encostei na parede E sozinho falei assim Obrigado 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 Doutor Celso Por tudo que fez por mim Peço a Deus que o abençoe E por ele mesmo Amparado Aqui nesta vida E também do outro lado Peço desculpa Pelos erros que cometi Agora estou indo embora E não voltarei mais aqui E ao passar perto do casarão Aumentou a minha emoção Ao saber que nunca mais Ia trabalhar ali Vim caminhando E olhando Por todos os lugares que passei Até chegar na estrada De onde abstei As casas dos colonos Umas abertas E outras fechadas Em uma dessas casas Morava a minha melhor amiga E ela estava na janela Sorrindo a me acenar E me dizia Volte Volte Nem que seja Para me visitar Entrei no meu velho opala Tomando o rumo da minha casa Daquelas terras saí bem devagarinho O misto de tristeza e saudade Invadia o meu ser Pois ali estava ficando O verde das plantações O que eu mais gostava de ver E ao chegar na ponte do rio Sapucaí Por alguns instantes fiquei parado Olhei 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 Meus olhos se encheram d'água Já era saudade De tudo que ali havia ficado Os bons companheiros E as ferramentas que ficaram bem guardadas As pastagens orvalhadas Onde fiz muitas roçadas Na sombra amiga dos eucaliptos Onde sentávamos todos os dias Para almoçar Comendo a gerela fria Quando estávamos no lenheiro E aqui onde trabalhei doze anos Estou indo embora sem dinheiro E hoje estou sem trabalhar Me considero um desempregado Só não gosto de rever Os companheiros indelicados O resto deles De rever tenho vontade Pois os bons Sempre deixam saudades Para aqueles que me chamavam De puxa saco Peço que me entenda Apenas cumpria ordens E assim como vocês Eu também era Um empregado de fazenda E ao passar naquela estrada De onde se vê o casarão Me vem logo na lembrança De dois serviços que eu fazia E esses eu não posso esquecer Arar a terra e beneficiar café Sem ter ninguém para me aborrecer O passado fica presente E a saudade dói demais Três partes das terras foram vendidas Acabou os cafezais Todos os colonos se mudaram Nem o Paulo Trocate Lá mora mais O passado fica presente E a saudade dói demais Três partes das terras foram vendidas Acabou os cafezais Todos os colonos se mudaram Nem o Paulo Trocate Lá mora mais Homem que foi de luta Honesta E de confiança do fazendeiro E aqui onde tinha tanta plantação Hoje só tem Gado de corte e leiteiro Obrigado Obrigado fazendo a Nossa Senhora Aparecida Pelo que representou no meu passado E hoje com novo segmento produtivo Fiquei torcendo para não ver tudo acabar Mas de nada adiantou Daquela rica fazenda Tudo, tudo se acabou Só a saudade e o silêncio Que é o que restou Gostou? A casa fazia Preparava pulo Fazia rapadura Tinha um golinheiro por baixo Debaixo da casa de rapadura Tinha um de manjola Fazia farinha de milho E a outra ralar manjola Fazia farinha de manjola Tinha o paiol A casa do pai tinha o pezal Eu guardava café no pezal Ali Na casa ali Do outro lado Guardava o caixão de arroz Tinha o caixão de arroz Tinha o café Tinha tudo Tinha tudo Milho Pai plantava nhanca Plantava taiota Sei o que falaram Plantava Plantava doce Batatinha Plantava tudo Quando era coisa A horta Cana Bananas Tinha as carreiras de banana Pegaram No meio do ganadial E tinha porco também? Tinha Porco Antes de acabar a gordura de banho, eu matava o outro nem comendo. É, fazer carne-lata, tudo? É. Aí meu pai contou uma vez que o filho falou assim pro pai. Meu pai contou em casa, todo mundo pra trás, pra trás, pra trás. Aí ele falou assim, por quê? Porque eu lenhava assim, a velha tinha me disse, porque eu lenhava assim, mas não é porque o pai morreu, ninguém compra mais nada, ninguém pega lenha mais, só pra frente acabar. Você tem saudade desse tempo? Muito. É. 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 É.